é óbvio que tem produtos já próprio para isso acredito eu mas a maneira fácil é você lava bem o farol o farol é feito de policarbonato né o acrílico vidro você vem e lava bem ele ó e depois se ele estiver bem limpo lava ele com sabão neutro você vem aqui ó passa passa de dente qualquer pasta ela tem aí um bicarbonato negócio da pasta que deixa ele bem limpinho passa por tudo o cara fica muito brilhoso depois que se passou passa de dente ali e aí você limpa que eu já tinha passado aqui ó a de cá ó aí você vem ó vai tirar tirar toda a pasta tem uns que fica sujo por dentro mas aí tem que limpar por dentro aí tem que abrir o farol esse aqui que ainda não fiz o acabamento lá de cá mesma coisa passa limpa bem aqui tá aí eu vou pegar um papel agora para tirar o o excesso ali só um pouquinho aí agora pega um papel higiênico limpo esse aqui tá um pouco sujo por dentro mas a parte de fora fica só o ouro aqui ó tá limpinho aqui lá de cá também ele tá fosco ainda porque tem um pouco de e aí e aí e aí o zero só vou tá fazendo todos eles pequenininhos também outra coisa aqui você já viram o caminhão o carro com vidro todo riscado aqui eu sigo aquela marca ali porque que a pessoa lava e esquece limpar aqui ó ó essa borracha que vai aqui ó ó aqui acumula muita areia ó e muita pedra sujeira e é o que tem que ter risco para brisa sempre que você for limpar se limpa as paletas também limpa as paletas também o vidro também se quiser passar uma massa de polir ou até mesmo pasta de dente massa de polir você pode passar no vidro depois passa um bom bril bom bril mesmo aquele bem fininho e vai limpando o bom bril ele vai ter tudo que tipo de esses picadinho arranhãozinho assim ó de sujeira que não sai às vezes com na lavagem ele sai tudo ali isso aqui é meu que é real meu apelido na estrada celular aqui ó vocês veem como eles sujam então é uma dica limpa o vidro limpa a paleta se tiver ruim tem que trocar né ó porque ó como ó como ele acumula sujeira aqui ó ó tá vendo ó ó isso aqui quando você liga o para brisa ele vai ali jogar tudo tá vendo ali ó o risco de areia areia e sujeira ó isso aqui quando você limpa o para brisa liga o para brisa ó ele vai tudo pro vidro aí é onde que vai vai riscar o vidro vai dar aquela marca no para brisa todo mundo sabe né mas às vezes tem gente que não sabe então isso é bom passar massa de poli no vidro passar um bombril aquele bombril fininho não vai riscar o vidro também fica só ouro e o farol você pode passar uma pasta de dente às vezes ele tá muito opaco pro lado de fora sujo você pode pode fazer isso também ó ó pasta de dente pegar aqui o papel ó depois vai passar um ó fica brilhando ó ó ó não tem diferença ó ó sujeira sai claro claro tem produtos pra isso tudo isso aqui é uma coisa prática né uma coisa que você tem ali na mão já ó fica limpinho ó espelhando dá pra fazer todo o para brisa fica 10 beleza galera ó a gente sempre tem que tá limpando fazendo os espelhos tem uns coisinhas que pega de inseto que é muito difícil de tirar ó não sai ó aí no bombril ele sai tudo só ouro né ó bombril vou dar uma olhadinha nele ó esse aqui é um exemplo tem que ter bom que tiver um coisinha de borrifar água eu já passei um pouco de de pasta ali ó aquela sujeirinha difícil que não sai que gruda ali ó ó ele sai tudo não risque gente pode fazer sem medo ó esse cagadinho de de inseto ó ali ó tem um bem forte ali ó ó o que não sai ele sai tudo ó ó tá vendo ali? ó ó bombril tira tudo ó ó ó aqui outro ó ó ele não sai com o limpador para abrir ó aqui ó ó ó aqui no bombril sai tudo tem sujeira que é difícil de sair mesmo hein aí aqui ó tá vendo? ó ó o cabruzinho sai tudo ó a gente que usa a câmera para filmar a gente está bem limpinha aí em cima bastante ó inseto pega aqui ó ó ó pode passar pasta e dente ou massa de poli aquela cera né cera grand prix Massa de polina Cera grampi Aquela cera grampi Pode passar aí A vontade que Depois é só deixar ela secar e passar o bombril Cara, fica Espetacular Agora vou limpar, viu Só passei o bombril Agora é só passar a água e limpar Ali, ó Ficou top 10, né Nem parece que tá Tem vidro Transparência, ó Limpinho Cera de polina Aquela massa grampi Passa em tudo para brisa Limpa depois com o bombril Depois seca bem Vai ficar top, hein No espelho também pode fazer isso Fica a dica aí Valeu, galera Não esquece de dar um like no vídeo aí Um abraço